Eu vou adicionar o Amaral como membro desse Workspace. Então aqui, acessos, access, entre endereço e e-mail, aqui eu vou adicionar o Amaral. Então já achou aqui o Amaral Neto como ele está as opções aqui de admin, de membro, de contribuidor e de visualizador. Vou botar como membro, coloquei como membro do Workspace e vou dar um... Não, tem que dar add, né? Add, adicionei, né? Então tem eu, sou o criador e sou o administrador e adicionei aqui o Amaral agora como membro, tá? Lembrando que são coisas distintas, tá? Adicionar no Workspace é diferente de publicar o aplicativo, tá? O Workspace é como se fosse um ambiente de desenvolvimento. O aplicativo é um ambiente de consumo, um ambiente de visualização, certo? Então eu adicionei ele ao Workspace, como se ele fosse um contribuidor aqui do meu, desse Workspace, né? Desse projeto, supondo que isso aqui fosse um projeto de BI. Então adicionei ele aqui no meu Workspace, ele está aqui, ó, em acesso, tá? Então vamos lá, vamos nele aqui, vamos em Amaral. Vou atualizar a página aqui dele, né? Só pra garantir. Vamos ver se esse Workspace já vai aparecer aqui pra ele. Então vamos lá, Workspaces apareceu aqui então, né? Aula RLS, né? Eu coloquei ele como membro desse Workspace, então apareceu aqui pra ele. Vamos lá, ele agora é membro, ele acessa aqui o report, acessa o dataset. Então vamos entrar aqui no report, tá? O Amaral está entrando como membro do Workspace. Vamos ver se vai filtrar esse report pra ele, né? Então não filtra, né? Não filtra porque ele é um membro do Workspace. Ele está acessando o Workspace. Então nesse caso aqui, não filtra, né? A gente viu que filtra quando faz o compartilhamento simples lá no share do relatório e quando publica o app, né? Compartilha com ele pelo app, publicando o app. Mas aqui adicionando ele como membro do Workspace, o filtro não é aplicado, né? Está mostrando aqui todas as categorias, está mostrando aqui todos os anos.